Fala pessoal, tudo bem? Passando aqui para dar um recadinho para vocês, que a Clube Eu Acho vai estar com, lançando o segundo curso de Estética Náutica, então toda a parte de detalhamento interno, de embarcações, de pequeno e grande pote, a gente vai estar ensinando nesse curso, limpeza de couros, higienização, hidratação, tecidos, linho italiano, né, tudo que compõe uma embarcação aí, uma limpeza detalhada e interna, né, então para você que quer participar do curso só garante a sua vaga, a gente faz bem limitado, né, para cinco alunos, o aprendizado é na prática, então é numa embarcação que a gente vai estar fazendo, né, você vai aprender a realidade do que você vai enfrentar no mercado, esse é o diferencial, então um abraço a todos, aguardamos você! E aí 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 E aí